Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Amanhã do dia 11 de outubro, segunda-feira. Gente, hoje, dando uma olhadinha no nosso calendário, né? Hoje é dia do deficiente físico e me fez lembrar dos nossos cadeirantes. E ao invés da gente manifestar a nossa alegria, por saber que eles têm um dia para ser lembrado, a gente fica com uma certa tristeza, porque muito embora eles sejam lembrados em um dia no calendário, mas não são lembrados no dia a dia aqui na cidade. Você pode perceber, é difícil um cadeirante andar no centro de Floriano. Ele tem que andar dividindo espaço com os carros, porque as calçadas geralmente são ocupadas, têm rampas, não para acesso dele, mas para acesso de carro, a que tem estacionamento feito em cima de calçada. Tem situações complicadas, né? Fora outras situações que a gente vê aqui, né? Por exemplo, eu recebi um vídeo do nosso amigo Jefferson mostrando carros em frente ao Banco do Brasil estacionados em área reservada a cadeirantes. Quem conhece o dia a dia de Floriano e principalmente quem tem alguma pessoa próxima, cadeirante ou você mesmo que é cadeirante, sabe da dificuldade. Então, ao invés da gente manifestar a nossa alegria e saber que eles têm um dia no calendário para ser lembrado, a gente faz a nossa solidariedade para os deficientes físicos pelas condições que eles têm que se submeter no dia a dia aqui na cidade de Floriano, principalmente os cadeirantes, né? Então, a gente começa essa semana com essa lembrança dessa categoria especialíssima para todos nós, esses meninos e meninas que andam auxiliados por outras pessoas, mas que, acima de tudo, talvez andem mais e lutem mais do que muitos, cujas pernas estão em pleno funcionamento. Nosso abraço para todos vocês e que Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J124 Horas com você.